O quadro Tira Dúvidas de hoje tem a participação do Ari de Oliveira, morador do bairro Cidade Nova. Ele quer saber por que a vacina da gripe não precisa de reforço, assim como ocorre com a vacina contra a Covid-19. A resposta você acompanha com o doutor Luiz Carlos Coelho. Olha só, é tudo uma questão de tecnologia e de produção da vacina. A vacina da gripe a gente faz reforço anual, né? Esse reforço anual ele leva em conta que as novas cepas de vírus da influenza que circulam no hemisfério norte estejam na nossa vacina do hemisfério sul no inverno subsequente. Então, anualmente a gente tem o reforço da vacina de gripe. Infelizmente, nesse ano de 2021, a gente teve uma baixa cobertura vacinal dos grupos prioritários. Talvez isso é que esteja explicando essas epidemias de gripe, né? De influenza H3N2 e a circulação maior do vírus, inclusive num momento que não era o esperado. Normalmente é um vírus que acontece mais no inverno e que dessa vez, por uma vulnerabilidade da população geral que não buscou pela vacina da gripe, a gente vem tendo problema. Participe do quadro Tira Dúvidas e ajude a esclarecer outras pessoas. Para isso, basta enviar mensagem para tvprincesa.com.br ou ligar para 3690-2110 e 3690-2711. Então, vamos lá, vamos lá.